Olá a todos e todas, sejam bem-vindos ao canal do Brazilian Physics Tournament, e este é o guia do torneio do quarto Brazilian Physics Tournament. Então, serve aqui para equipes, team members, team leaders, jurados, as pessoas que vão assistir os espectadores, que estão aí pelo YouTube, Brasil afora, acompanhando a competição. Então, eu vou falar rapidamente algumas regras do torneio, alguns detalhes, para que a gente tenha um torneio com um fluxo bem tranquilo aí entre as equipes. Eu sou Henrique Ferreira, sou o presidente do Brazilian Physics Tournament, o representante do Brasil no IPT, o Internacional Physics Tournament, e o quarto BBT serve aí como seletiva nacional para o torneio internacional. O time ganhadora, a universidade ganhadora, irá representar o Brasil na Colômbia esse ano, em maio desse ano. Ok, então vamos lá. O PPT, assim como o IPT, funciona através da solução de problemas. Então, essa lista de problemas, ela é liberada uns seis, oito meses, oito meses antes do torneio internacional, e a gente está aí por volta de uns quatro, cinco meses antes do nacional. Então, a gente escolheu dez dos dezessete problemas do internacional para comporem a lista do nacional. Os programas estão aqui listados, as equipes já conhecem esses problemas, então elas estão vindo agora amanhã, né, sábado, dia 19 de fevereiro de 2022, né, e no domingo, dia 20 de fevereiro de 2022, elas estão vindo aqui apresentar soluções, mas elas já trabalharam nas soluções durante aí pelo menos quatro meses, tá? Então, elas só estão vindo aqui para apresentar, é um momento de debate, de expor as ideias. Então, aqui está a nossa lista reduzida para o nacional, aqui algumas imagenzinhas dos problemas, né, que a gente selecionou para o nacional. A lista do internacional envolve dezessete, né, a gente só reduziu ela aí para o nacional, já que a gente faz o nacional antes, né, com um tempo menor aí do que o internacional. Ok, e esse ano como é que nós estamos aí de equipes? Nós temos quatro equipes, o USP, o Unicamp, o FMG e o FABC, tá? E a nossa agenda aí são realizar sete physics fights. Physics fights é o momento em que as equipes se confrontam, né, que elas debatem as ideias, tá? E como é que a gente vai fazer? No sábado a gente vai ter o PF1A, o PF1B acontecendo concomitantemente, será um fight onde duas equipes vão se enfrentar. Então nós vamos ter aquele famoso X1, então uma equipe contra a outra, tá? Então isso vai acontecer aqui no sábado de manhã, no sábado à tarde e no domingo de manhã, no que a gente chama de fase classificatória, ou aquela fase ali de principal, né? O torneio é por pontos corridos, então vai ganhar quem pontuou mais na fase classificatória e na final. A final tem um peso maior, a final vale dois, o peso da final é dois, mas na final é interessante que as quatro equipes vão se enfrentar ao mesmo tempo, tá? Então elas vão assumir diferentes papéis aí durante esse fight final, onde as quatro equipes irão participar, tá? Então vai ficar claro aqui nas nossas chaves. A gente já realizou o sorteio, então a gente tem o UFBC contra o UFMG na sala A, no physics fight 1A, rodada 1, né, do physics fights. Então aqui a UFMG vai enfrentar o UFBC, enquanto a Unicamp está enfrentando a USP na sala B. Bem, todos os vídeos, todas as salas serão transmitidas ao vivo pelo YouTube, então vocês podem acompanhar aí, né, fazer a torcida aí do seu time de coração, da sua universidade aí, né, do seu colega, do seu amigo, do seu namorado, sua namorada, você vai ficar aí assistindo eles aí, torcendo por eles aí no final de semana, tá? Então nós temos então a fase classificatória e depois a final, onde as quatro equipes se enfrentam. E como é que acontece o physics fight? Durante o physics fight, cada equipe vai assumir um papel. Os papéis são de apresentador, o repórter, oponente, que é o opositor, né, e revisor, o reviewer aí. No formato tradicional do internacional, nós temos os três papéis, então cada physics fight é composto de três equipes. Para essa versão do BPT, nós fizemos algumas mudanças, então nós vamos ter os physics fights de duas equipes e de quatro equipes. Isso também acontece no internacional, dependendo do número de equipes inscritas, né? Precisa remanejar e aí acabam tendo fights com duas ou quatro equipes, dependendo aí do tamanho do internacional. Nos nossos fights com duas equipes na fase classificatória, né, nós vamos ter somente o papel de apresentador e oponente. E na fase final, lá no último fight, que é a final com as quatro equipes, nós vamos ter esses quatro papéis aqui, que é a adição do observador. O que é cada papel? Então eu vou começar pelo apresentador, o repórter. O repórter, ele apresenta a sua solução durante dez minutos. Ele tem dez minutos para apresentar a sua solução do problema, né? Normalmente usando um deck de slides, ele vai lá e fala tudo o que ele fez, né, nos meses anteriores e aonde ele conseguiu chegar, né? Então ele fala, ó, o problema dizia isso, eu interpretei desta forma e cheguei nessa solução. Então, o opositor, o oponente, ele vai avaliar aquilo que o apresentador fez e ele vai tentar apresentar pontos fracos naquele modelo, naquele experimento, naquela teoria. Então ele vai chegar e falar, ó, por que você fez assim e não daquele outro jeito? Por que você mediu isso? Você não acha que esse modelo poderia ser melhorado? Então ele vai tentar argumentar, ele vai tentar debater o que ele enxergou como pontos fracos da teoria. Sempre de maneira cordial, construtiva. Nós não estamos aqui para destruir o trabalho dos colegas, nós estamos aqui para ver aonde tem problemas e melhorar. Nós fazemos ciência colaborativa. E essa é a ideia do IPT e do BPT, fazer ciência colaborativa através do debate. Então o opositor vai lá, vai avaliar, vai falar, ah, eu acho que poderia melhorar aqui, estou vendo esse ponto aqui, e vai discutir, né? Então a ideia é discutir a solução. Tentar aí exprimir o máximo de conhecimento físico durante essa discussão. No fight de duas equipes, nós vamos ter apenas esses dois papéis acontecendo. Então, durante o fight, a primeira equipe vai, por exemplo, assumir o papel de apresentadora e a segunda equipe assumir o papel de oponente. No mesmo fight, elas invertem depois do segundo round. Então, um fight de duas equipes é composto por dois rounds, onde uma equipe assume o papel de apresentadora, depois de oponente, e na sequência, a que apresentou vira oponente, e a que era oponente vira apresentadora de um problema diferente, tá? Então essa é a discussão. Importante, quando uma equipe assume o papel de oponente, ela não pode, ela não deve apresentar a sua solução para o problema. Afinal, quem apresenta soluções para o problema são as equipes relatoras, as equipes que estão apresentando, estão assumindo o papel de apresentação. A oposição, a opositor, o oponente, ele não apresenta a sua solução. Ele avalia a solução do colega. Então ele faz essa discussão em cima da solução do colega. A gente aconselha o júri, inclusive, a descontar pontos e perceber que o oponente está querendo falar da sua solução e não discutir a solução apresentada pela equipe apresentadora. O papel do revisor envolve, então, fazer uma avaliação do que o repórter, o apresentador e o oponente fizeram na discussão. Então, o revisor, em fights com três ou quatro equipes, ele assume o papel de espectador do início do fight, olhando a discussão, vendo o que foi apresentado, o que foi discutido pela oposição, e, então, fazendo esse processo de revisão. Como nós fazemos revisão da literatura, né? Quando fazemos ciência, nós vemos como os pesquisadores discutiram algum determinado assunto, estão discutindo determinado assunto, e nós fazemos um copilado, nós fazemos um artigo de revisão sobre aquilo que está sendo discutido, colocando os pontos principais, aqueles pontos que a gente acredita que são importantes e relevantes para aquele tema específico. Então, esse é o papel do revisor durante a discussão. Ele avalia como o repórter está falando, como o oponente está falando, e vai lá e, então, prepara uma apresentação falando, olha, esses são os pontos positivos do apresentador, esses são os pontos positivos do opositor, eu acho que a solução poderia ser melhorada se a gente caminhasse por essa discussão, ou por esse ponto, ou eu acho que faltou o opositor e o apresentador discutirem esse outro ponto relevante aqui, que ficou meio esquecido durante a discussão. Então, quando o revisor assume a discussão, entra no debate do Fisic Spite, ele entra, então, para fazer um apanhado geral da discussão e mostrar, né, fazer essa moderação, fazer esse, orquestrar, né, o caminho da discussão. Então, ele vai falar, vamos tentar discutir por aqui, porque eu acho que aqui é o caminho melhor, né. É aconselhável que todas as equipes tenham em mente se a solução apresentada pelo apresentador, né, discutida pelo opositor e depois revisada pelo revisor, chegou na solução. Se elas concordam que chegou numa solução, se realmente aquilo é a solução do problema. Henrique, e o observador? O observador, ele não faz nada durante o fight. Na verdade, ele está lá tomando um bye, né. Então, ele está ali tomando um... Ele está em stand-by durante aquele round, só um round. Não quer dizer que ele não participa do fight, ele só não participa daquele round. Naquele round, o observador não recebeu nenhum papel, ele não participa da discussão, ele só observa a discussão, tá. E aí, então, ele ganha esse intervalo, né, esse intervalo aí que ele não está participando da discussão, mas no round seguinte, ele, então, entra para discutir. Como é que acontece, então, esses rounds? Antes de falar dos rounds, eu preciso falar de uma coisa muito importante, que é o capitãs' fight. O capitãs' fight acontece no início do Fisk's Fight, do PF. O capitão de cada equipe vai lá para frente, aqui eu estou fazendo um exemplo com duas equipes, se a gente tiver três ou quatro, serão quatro capitães, e eles vão receber um problema do tipo um problema de ferme. Um problema de ferme é um problema que você quer fazer uma estimativa de um valor. Você quer encontrar um valor pela grandeza, um número de grandeza do valor. Você não quer chegar na resposta exata, você quer fazer uma aproximação do problema. Então, esse problema é mostrado pelo chair da sessão, e o capitão que chega mais próximo da resposta correta, ganha o capitãs' fight. Quando ele ganha o capitãs' fight, ele tem a prerrogativa de escolher qual papel ele quer assumir, qual ordem de papel ele quer assumir no fight. Então, por isso que eu tenho que falar do capitãs' fight primeiro, antes de falar aí da ordem de papéis dos rounds do Fisk's Fight, porque uma vez que o capitão ganhou, ele escolhe a posição aonde a equipe dele vai participar. E quais são essas posições, então? Então, num round com duas equipes, nós temos a posição de repórter e oponente, como o round 1. E no round 2, a gente tem lá oponente e repórter, invertido. Então, digamos que o time azul escolheu ser o primeiro repórter. Então, o capitão do time azul ganhou o capitãs' fight e ele escolheu começar sendo repórter. Ele poderia escolher começar sendo oponente. Então, o capitão, ao ganhar o capitãs' fight, ele escolhe se ele quer começar em primeiro ou em segundo. Se ele escolhe começar em primeiro, ele começa como apresentador. Se ele escolhe começar em segundo, ele começa como oponente. E aí vai a questão estratégica de cada equipe. A parte da competição, da brincadeira da competição, não tanto da física em si. Você escolher como é que você vai apresentar sua ordem de estratégias aí. Lembrando que você não pode, no mesmo fiski's fight, você não pode apresentar o mesmo problema. Então, uma vez que alguém já apresentou aquele problema, você está impedido de apresentar aquele problema no round 2 daquele fiski's fight. Então, você fica cravado ali. Então, essas são as considerações estratégicas. E aqui nós temos os tempos. Então, um round do fiski's fight dura 50 minutos. Como a gente tem um round, um fiski's fight de duas equipes, nós vamos ter aproximadamente duas horas. Certo? 50 mais 50 minutos. A gente vai ter uma duração aí de aproximadamente duas horas do fiski's fight. Por isso que está alocado três horas lá, porque a gente tem o capitãs' fight antes. Vai ter alguns ajustezinhos, mas duas horas, no máximo duas horas e meia, a gente já acabou o primeiro fiski's fight, ou os fights classificatórios. Aqueles três fights classificatórios. Então, a equipe oponente começa desafiando a relatora para apresentar um determinado problema. Ela fala, eu te desafio a apresentar um problema três. Aí, a equipe apresentadora fala, eu aceito, ou eu dou um tactical rejection. Certo? Isso está nas regras. Tactical rejection, cada equipe pode ter três tactical rejections, não perde pontuação. E tem a possibilidade de fazer um permanent rejection, que é quando você rejeita um problema permanentemente durante toda a competição. Você tem direito de fazer isso uma única vez, com um único problema. E, feito isso, você não pode mais apresentar esse problema em nenhum momento. Nenhum fight, inclusive na final. Você falou, eu não quero, estou cortando esse da lista, ninguém pode me pedir, eu nunca vou apresentar esse problema. Esse é o permanent rejection. O tactical rejection, você pode rejeitar, mas você ainda vai poder apresentar esse problema depois, se em algum momento você quiser. E aí, pode ser uma estratégia sua, guardar um problema que está melhor, um problema que você fez mais bem feito, para a final, e não mostrar ele durante os fights classificatórios. Aí, você pode dar um tactical rejection. Ou, às vezes, você não resolveu aquele problema, nem sempre dá tempo de resolver todos os dez problemas, ou os dezessete problemas no internacional, você não tem aquele problema bem resolvido, então você dá um tactical rejection para não perder pontos, para ter alguma coisa para apresentar. certo? Então, aí vai dar estratégia. Então, aqui está as sequências de tempos, o chairman da sessão vai cuidar disso, então as equipes não precisam ficar preocupadas, isso vai ser um fluxo bem natural que o chairman vai conduzir. Inclusive, os jurados também não precisam se preocupar. Os jurados só vão falar alguma coisa, vão entrar na discussão no final, aqui na etapa final, onde os jurados têm seis minutos para fazerem perguntas, tanto o proponente quanto para o relator, e aí, depois, eles vão decidir suas notas, e aí vão ter quatro minutos para fazer comentários, feedback para as equipes. Então, aqui é nessa etapa final, onze, doze, treze, onde entra nos dez minutos finais, o jurado, fazendo questões para as equipes, e dando suas notas. No physics fights com quatro equipes, nós vamos ter quatro rounds, e aí, por exemplo, a equipe vermelha que assumiu aqui essa posição, então ela começa sendo reporter, depois ela será oponente no segundo round, no terceiro round ela será revisora, e no quarto round ela toma o descanso, ela fica aí de stand-by. Agora, a equipe verde, ela pode escolher no primeiro fight a observadora, e aí ela não apresenta nada, ela fica aí de stand-by, aí no segundo round ela vira o reporter, depois o oponente, depois o reviewer, e assim por diante, tá? Lembrando, Capitãs Fight também acontece na final. O capitão que ganhar, o capitão da equipe ganhadora ali, do Capitãs Fight, na final, escolhe se ele quer ser aqui, se ele quer começar nessa posição, se ele quer começar nessa posição, ou nessa posição. Então ele escolhe a posição em que ele vai escolher, tá? A posição em que ele vai, atuar, ele escolhe a posição em que ele vai atuar aí como, como equipe, tá? Lembrando, o chair vai explicar isso direitinho, se ficou alguma dúvida, tá? Vocês vão ver que normalmente o capitão escolhe, escolhe em segundo lugar, porque ele quer ver ali, se, quem vai escolher o primeiro, aí depois ele escolhe quem ele vai opor, né? Então ele fala, vou escolher em segundo lugar. Ele ganha e fala, vou escolher em segundo lugar. Aí ele fala, tá, então vou ver quem escolheu o primeiro, aí eu vou lá e coloco ali, eu quero opor alguém, ou eu não quero opor alguém. Aí ele vai lá e escolhe. Decisão estratégica, né? A gente tá falando isso porque a gente também tá treinando. Vocês, né, equipes, estão aqui presentes, o FMG, o USP, o FABC e o Unicamp, a gente tá treinando vocês para o internacional. Então é importante falar dessas estratégias aqui na nossa discussão, né? Não querendo ajudar uma equipe ou outra, mas querendo ajudar todas, né? A ganhadora, afinal, vai representar o Brasil e precisa ter ciente dessas estratégias, tá? Então, você ganhou o Capitans Fight e aí você fala, eu escolho em segundo. Ou você tá muito querendo apresentar em primeiro, aí você vai lá e fala, eu vou apresentar em primeiro. Então depende ali da situação, né? Nessa situação na final, lembrando, na final não tem o desafio, ninguém vai desafiar o outro a apresentar o problema, porque na final todos os problemas já são definidos antes, tá? Então, por que na final os problemas são definidos antes? Lembra da fase classificatória? No final da fase classificatória, alguém ficou em primeiro lugar. Quem ficou em primeiro lugar da fase classificatória escolhe o problema que quer apresentar entre os dez problemas da lista, tá? Aí ele vai, então, poder apresentar esse problema e aí a pessoa que ficou em segundo lugar, a equipe que ficou em segundo lugar na classificatória, escolhe um problema dos nove, ele não pode escolher o problema que a primeira equipe já escolheu, aí está a vantagem de ficar em primeiro lugar na classificatória, é ter a opção de escolher o seu melhor problema pra final, né? Então você vai escolher, você ganhou os pontos, ele ficou em primeiro na classificatória, você escolhe o seu melhor problema pra final. Aí você escolhe o seu melhor problema e as outras equipes vão ficar ali com nove problemas pra escolher. Se infelizmente você era a segunda equipe e a primeira equipe escolheu o melhor problema que era seu, você vai ter que escolher o segundo melhor problema que você tem solucionado, tá? E aí uma vez que você escolheu, quando você vai pro fight final, esse fight aqui de quatro rounds que a gente está vendo aqui, você vai participar do Capitãs Fight e aí você vai escolher, ah, eu quero escolher em segundo, então você vê lá quem escolheu em primeiro, por exemplo, alguém escolheu ser reviewer em primeiro. aí você pode escolher ser o primeiro aqui porque você quer opor determinado, determinada equipe, né? Então aí vem a estratégia da competição, a parte que não é tanto de física, não é tanto de ciência, mas da brincadeira, né? Que a gente aqui está pra se divertir também, né? Todo mundo gosta aí de uma competição amigável, uma competição divertida aí. Pessoal, aqui estão os tempos, então percebam que os tempos não começam com o desafio, né? Do problema, porque é como acontece no físico que faz de duas equipes, né? Então só voltando aqui, no físico que faz de duas equipes, ó, a equipe oponente desafia a equipe relatora, um minuto, a equipe relatora aceita ou rejeita o problema, como eu comentei, né? E aí depois que o X chegou ao acordo de qual problema vai ser apresentado, né? Aí a equipe relatora tem que ter cinco minutos para se preparar, para colocar os seus slides para rodar aí, né? E começar a apresentação, ok? Agora, na etapa final, o round de quatro equipes, como vai ser a final, não tem esses primeiros passos, não tem desafio, tá? E aí a gente já começa com a preparação do relator, né? Então isso aqui é o round, né? A progressão do round aí durante o physics fights com quatro equipes. Jurados. Então aqui, esse material aqui serve para todos, né? Inclusive para os jurados, então, na competição, a gente tenta chamar jurados de diferentes universidades, tá? Quem pode ser jurado? Doutorandos, pós-docs, professores, team members das... Team members não, team leaders das equipes podem ser jurados também, desde que eles não julguem a sua própria equipe, isso é comum no internacional, quem for o team leader que for para o internacional, vai ser convidado a julgar, né? A fazer parte do julgamento das outras equipes sem ser a sua própria, tá? Então isso é bem comum. Então, pessoas que já completaram, então quem tiver o mestrado concluído, aí a partir disso pode julgar. Por quê? Porque as equipes são formadas por alunos de graduação e ou mestrado. Então a gente espera que para você julgar, né? Você está um grau acima ali. Então, se você já completou o mestrado, está fazendo doutorado, já é doutor, está fazendo um pós-doc, é professor, tá? Você pode ser um jurado da competição. Como a gente pede para os jurados avaliarem? Então a gente pede para eles darem pontos de 0 a 6 pela física, né? Afinal, é uma competição de física, como o nome diz, né? Então, se houve uma breve revisão da literatura, se o pessoal entendeu do que ele está falando, né? Se ele procurou, se tem alguém falando daquele problema, se os modelos estão apropriados, se as ordens de magnitude não estão muito erradas, tá? Se a equipe que está apresentando fez uma investigação ali do papel e parâmetros, tá? Se ela explicou o problema, tá? Se ela fez experimentos ou simulações numéricas, tá? Se ela teve o correto tratamento dos dados. Então, é um pouco da física. Aí a gente coloca isso bastante aí da questão do apresentador, né? Mas o jurado também está avaliando o oponente. Então, ele tem que ver também se o oponente aí está, de certa forma, né? Discutindo física, né? Se ele não está simplesmente atacando a solução do colega num ponto que é um ponto inócuo, um ponto que não traz ali um grande entendimento, um ponto conceitual, um ponto... Ah, você errou naquela continha ali, mas não muda nada. Então, o jurado tem que avaliar isso, né? Então, se o oponente também está se atentando à física. Se o revisor está se atentando à física, tá? A parte do debate, né? Se está tendo a explicação das questões com essas ideias, né? Esses insights. Se no debate alguém reconheceu o erro, então isso é importante, né? Você reconhecer o seu erro, ver que está errado para melhorar. Então, isso é uma coisa positiva, reconhecer o erro, né? E ver aí se consegue exprimir claramente as suas conclusões, tá? Então, qualidade dos slides, estrutura do conteúdo, qualidade da oralidade e tal. O physics fight é em inglês, porque a competição internacional é em inglês, então a gente quer usar isso como um treino para os alunos aí treinarem em inglês. Então, a gente fala aqui de ver a oralidade e tal, mas a gente pede para os jurados entenderem, né? Nem todo mundo tem aquele inglês perfeito. Então, ah, errou um pouquinho no sotaque ali. Não precisa descontar a nota, não desconte nota se teve algum errinho de inglês. O importante é que a pessoa esteja se comunicando e que você esteja entendendo, tá? Mas, ah, errou o tempo verbal ali, não tem problema, tá, pessoal? E aí também avaliar se teve o trabalho em equipe, tá? Então, quando tem dois apresentadores, quando as pessoas ficam trocando apresentador ou opositor, os jurados tendem a ver. Isso é muito mais evidente quando é presencial, porque no presencial as equipes sentadas nas mesas levantam anotações, vão lá na frente, passam papéis ali para quem está debatendo, né? Então, você vê que a equipe está lá discutindo, né? E vai ter a etapa onde todo mundo vai poder abrir o microfone para falar. E aí a gente vê se a equipe participa do debate também, não só aquelas pessoas que estão lá na frente apresentando. Como é que os jurados vão dar nota? No presencial, como aqui a foto mostra, os jurados levantam as notas para todas as equipes verem. Aqui, como nós estamos no formato online, os jurados vão preencher um formulário, tá? Então, aqui está o exemplo de formulário. Existe um formulário para cada sala. Então, existem sete formulários, porque vão ter sete physics fights, tá? E aí o jurado vai colocar o nome dele, vai colocar o round que se trata. Então, aqui é um physics fight com duas equipes, tem dois rounds, tá? Ele vai colocar a equipe relatora, a nota do relator e a equipe opositora, tá? Então, aqui, ó, o physics fight com quatro, a mesma coisa. O jurado vai falar qual é o round que se trata, vai colocar o nome dele, vai falar qual foi a equipe relatora, o FABC, o Unicamp, o USP, né? Aí, por exemplo, a UFABC é relatora, ele vai lá e dá a nota para a UFABC. Depois ele coloca lá o FMG foi opositora naquele round, né? E aí ele coloca. Por que está assim para selecionar? Porque a gente não sabe quem que vai ser a opositora, né? E a relatora em cada round. Então, a gente pede para o jurado só ir lá e clicar, né? Fala assim, a gente está no round 1, aí coloca lá, estamos no round 1, coloca lá, o FMG está relatora, coloca a nota de relatora, né? E aí preenche o formulário e envia. Uma vez que a gente recebeu o formulário de todo mundo, o chair vai ler as notas nominalmente. Então, ele vai falar jurado A, nota 10 para a relatoria, né? Jurado B, nota 8 para a relatoria. E aí vai ser ali como no carnaval, né? Não, brincadeira, o chair só vai ler as notas ali para que todas as equipes fiquem cientes de que como cada jurado julgou. Tá? Então é isso, pessoal. Desejamos um excelente torneio a todos. Estamos aí abertos a qualquer dúvida via e-mail da competição ou via os nossos grupos de WhatsApp aí que estão rodando aí para a competição, né? Com as pessoas que estão participando. O público em geral, a gente tem aí o e-mail, tem a nossa página no Facebook, nossa página no Instagram e o próprio chat do YouTube, né? Vocês podem comentar e a gente tenta entrar em contato, tá? E aí é isso. Desejamos aí um excelente torneio a todos, boa sorte a todas as equipes e nos vemos em breve. Tchau, tchau, tchau.